Você já sabe que os verbos mais importantes do francês que você precisa conhecer são o verbo être e avoir. Hoje a gente vai ver expressões com o verbo être. Tem algumas expressões muito úteis que se usam com o verbo être. Por exemplo, a expressão je suis malade, être malade. Então a gente fala être malade. É só você conjugar o verbo no tempo que você quiser e para a pessoa que você quiser e construir a sua frase. Agora, se eu quiser falar eu tenho uma doença, j'ai une maladie. Mas no caso, normalmente a gente fala je suis malade. J'ai une maladie fica uma coisa um pouco mais forte. Je suis malade. Vamos à próxima? Être fatigué, estar cansado, être fatigué. Também é a mesma lógica. Eu vou usar o sujeito que eu quiser, o verbo conjugado no tempo que eu quiser para este sujeito e continuar com fatigué, cansado, estar cansado. Agora, chega de falar de coisa ruim. Être en forme. O que significa être en forme en français? Être en forme, ça veut dire avoir la peche. Eu usei duas expressões aqui que talvez vocês não conheçam. Mas avoir la peche, ter o pêssego ou estar en forme, significa estar bem, estar em forma. Estar completo, estar com energia, estar se sentindo bem, estar feliz. Être en forme. Je suis en forme. Finalement, pour terminer, une expression utile dans le monde du travail. Uma expressão útil no mundo do trabalho. Être à la retraite. Être à la retraite significa estar aposentado. Être à la retraite. Ou eu sou aposentado. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Voilà. Então, vocês já sabem, é hora de treinar essas expressões aqui nos comentários. Je vous embrasse. Bom, você já percebeu que fazer realmente um mergulho na língua e na cultura francesa é o que vai te fazer ir além do seu aprendizado. Agora, se você quer ir ainda mais fundo, não perca a chance, porque as inscrições para o curso completo de francês online na VECLISAR estão abertas. É só você achar o link aqui na descrição desse vídeo. Merci beaucoup. E à la prochaine. E à la prochaine.